Começou mais uma grande promoção no AliExpress e ele superou as expectativas. Pois é, após a nova taxação para produtos abaixo de 50 dólares, todo mundo achou que não teria mais jeito, mas vem o AliExpress e libera vários meios para conseguirmos ainda pagar barato nos produtos. É claro que tem produtos que não volta mais o preço que já foi um dia, mas eu realmente não imaginava que isso aconteceria, que ainda agora conseguiríamos produtos com excelentes preços. Para vocês terem uma ideia, tem produto com preço histórico, como é o caso do Huawei AX6. Mas como que o AliExpress está conseguindo isso então, pessoal? Como de costume, tem vários cupons rolando, também dá para conseguir 20 reais de desconto em compras Choice acima de 200 reais, é um desconto automático. Além disso, se você usar a Google Pay para pagar, você consegue ainda mais 15 reais de desconto em compras acima de 45. ou se não for pagar com o Google Pay, há diversos produtos em até 12 vezes sem juros. E para finalizar, muitos também estão com 5% de cashback. É, pelo visto as importações não vão parar tão cedo. Bora conferir algumas oportunidades. Promôr grandes marcas é o nome do evento. E aqui, como sempre, você pode coletar cupons, se estiver disponível para você. Clicando aqui, você já tem acesso a vários produtos com 5% de cashback. Dá para navegar por categorias também. Tem até a categoria do Brasil, então aqui todos esses produtos estão com estoque aqui em nosso país. E vamos dar uma olhada lá no grupo de ofertas do Telegram agora, porque eu já deixei tudo muito bem organizado lá. Tem também o grupo no WhatsApp, mas no Telegram é mais ativo, tá pessoal? Se não quiser entrar, dá até para visualizar no seu navegador. Então, além daqueles cupons que você viu na página da promoção, tem outros cupons aqui que você pode usar. Se tiver dentro do grupo de ofertas, basta clicar ou tocar em cima do cupom, automaticamente você já copia. E tenho aqui também cupons exclusivos do canal. Aqui está em dólar. Então, 2 dólares, que dá um pouco a mais de 10 reais, em compras acima de 25 dólares. Aí tem desconto de 5 e de 15 dólares também. Primeiro produto que eu postei aqui foi o AX3000T, que é sucesso de vendas. Está aqui comigo, é o grande custo-benefício do ano. Na verdade, essa nova geração de roteadores da Xiaomi estão entregando ótimo custo-benefício. Isso aqui foi vendido demais, pessoal. Teve promoções que teve pessoas que conseguiu comprar ele por 120, 140 reais. No momento, ele está saindo por 198, que também é um excelente preço. Por quê? É um roteador Wi-Fi 6 nas duas bandas, né? AX3000, tem Dual One, pode chegar com dois links de internet aqui. Tem excelente alcance. Tem uma anteninha NFC também. Só chega com o smartphone aqui. Android automaticamente se conecta. Por 198 reais, vale muito, mas muito a pena mesmo. Aqui no Brasil, você vai pagar acima de 300. E lembrando que esse preço é usando o cupom, mais 29 moedas, mais pagamento por Google Pay. Esse desconto em moedas aqui pode variar, tá? O AliExpress tem umas moedinhas que você consegue resgatar todos os dias. Tem até uns joguinhos lá. Então, ele te dá desconto em cima dessas moedas. Vocês vão ver que tem produtos aqui que o desconto é muito grande por causa das moedas. E às vezes esse desconto varia de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que conseguem usar mais moedas do que outras. Parece que é o AliExpress mesmo que decide. Ó, continuando aqui nos roteadores, temos o BE3600 que está saindo por 235,79. Se for olhar bem, a diferença não é tão grande. Eu tinha esquecido disso, tá? Aí, entre o AX3000 e o BE3600, é claro que vale a pena já pegar aí, ó. Um roteador Wi-Fi 7, que também está aqui comigo. Tem um excelente processador, bom alcance. O AX3000T, eu acredito que ele se sobressai pouca coisa em relação ao alcance. Mas ele perde, né, em tecnologias, porque aqui nós já temos algumas tecnologias Wi-Fi 7. A única coisa também que o BE3600 não tem é a anteninha NFC, que o AX3000T tem. Mas, sinceramente, para mim mesmo, isso não faz diferença. Tem gente que gosta, né? Aí, no mais, ele vai ter maior largura de banda teórica, também tem a função Dual One, função também de agregar portas LAN, assim como o AX3000T. Você usa duas portas, né, para transferir arquivos mais rápido na sua rede para o seu NAS, se também tiver suporte. É como eu já citei alguns roteadores aí dessa nova geração da Xiaomi, estão entregando ótimo custo-benefício. Como é o caso também do BE5000, irmão mais novo do BE3600, eles parecem muito. Eu também publiquei aqui no canal de ofertas e ele está saindo por 293. E o que é que muda nos dois aqui? Uma antena adicional. Isso, no dia a dia, significa que ele pode lidar com mais clientes ao mesmo tempo. E tem levemente um alcance maior do que o BE3600. Aí, falando em funções, no restante é tudo igual. Agora, o grande destaque dessa promoção, na minha opinião, é o AX6 da Huawei. Eu até coloquei aqui, ó, que no alcance ele bate de frente com o Xiaomi AX6000. Quem acompanha o canal sabe que o AX6000 é o melhor roteador em alcance que eu já testei. Mas o AX6 da Huawei também não fica atrás. Estamos diante aqui de um monstrinho Wi-Fi 6. Também tem função NFC, é um roteador de categoria AX7200. É o Wi-Fi 6. Ainda não é o Wi-Fi 7, mas entrega muito desempenho, galera. Vale a pena demais. E olha o preço. 321,22. Esse é o preço histórico que eu falei com vocês. Porque ele custava muito mais caro que isso. Mas tem um detalhe. Olha só como que eu consegui esse grande desconto com 2.821 moedas. Então eu sei que nem todo mundo vai ter essa quantidade de moedas aí na conta. Se você tiver, vai nadar de braçada, né? Porque tá com preço excelente. Mesmo não sendo o Wi-Fi 7, eu arrisco dizer que ele entrega mais desempenho do que esses outros que eu mostrei pra vocês. Ah, eu não posso esquecer também de avisar vocês que aquele risco de ser barrado pela Anatel ainda continua, tá? Falando-se de roteadores, infelizmente isso ainda pode acontecer. Eu queria pedir a você que importou roteadores recentemente e está assistindo esse vídeo, deixa seu relato nos comentários pra ajudar outras pessoas. Aí se acontecer, tem que pedir o reembolso lá no AliExpress. Geralmente é devolvido pra China o produto. E pra finalizar, postei também o BE7000 da Xiaomi. Olha o preço aqui, ó, R$ 1.022. Tinha bastante tempo que a gente não conseguia um preço próximo a isso. E o grande diferencial dele é que todas as portas de rede são de 2.5 gigabits por segundo. BE3600 e BE5000 tem uma porta apenas de 2.5 gigabits por segundo. Aqui são todas as quatro portas e além disso ele tem porta USB também. Aí ele também vai entregar tecnologias Wi-Fi 7 na banda de 5 gigahertz e dispensa comentários. Esse roteador aqui realmente, diante de todos que eu já mostrei, é o melhor, galera. O preço indica isso também, né? É o mais caro dessa lista. Ele tem a mesma carcaça do AX6000, tem um chipset aqui, um processador poderoso, nível empresarial, suporta centenas de dispositivos. É um roteador pra você comprar e ficar sossegado aí um bom tempo. Eu posso ter esquecido aqui alguns detalhes importantes desses roteadores, porque é muita coisa pra lembrar, mas tem um vídeo sobre cada um deles aqui no canal. Então, se ficou interessado e precisar ver mais alguma coisa pra decidir, é só assistir os vídeos, tá? Pesquisa aí o modelo do roteador Max Dicas que você vai encontrar. E em relação a roteadores é isso. Publiquei também, ó, interruptor inteligente, com preço muito legal, a partir de R$55,94. Motor pra persiana, também coloquei aí. Olha só, agora começam os adaptadores. USB pra RJ45, entregando velocidade de 2.5 gigabits por segundo. Tem USB-A e USB-C. Agora, adaptador USB para Wi-Fi 6. É uma X1800 da Fenvi. Tá com preço bem legal também. Placa de rede, pra quem tá querendo fazer upgrade aí, sair do gigabit, entrar no multi-gigabit. Esse modelo tá com pressão, como vocês estão vendo aí, ó, R$58. Também placa pra fazer upgrade aí no Wi-Fi do seu PC. Essa aqui é um Wi-Fi 6, é, já tem acesso à banda de 6 GHz, caso você tenha um roteador aí que já entregue isso. Se não tiver, não tem problema. Sendo Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, vai funcionar muito bem. É uma plaquinha que usa chipset Intel AX210. Essa outra plaquinha aqui, ó, pra notebooks antigos, pra fazer um baita upgrade. Eu já mostrei isso aqui no canal, também Wi-Fi 6, é, fica muito, muito bom. Mesmo com o novo imposto, o preço tá dentro do esperado mesmo. Aqui agora, uma plaquinha Wi-Fi 7, aqui já é pra notebooks mais novos. Também já fiz vídeo no canal, instalando, é muito simples instalar esse tipo de plaquinha. Olha aí, agora uma PCI Express pro PC novamente. Só que agora já é Wi-Fi 7 também. E essas só foram algumas ofertas de produtos que eu selecionei. São produtos que eu domino o assunto, né? Porque não adianta eu ficar indicando coisas aqui pra vocês que eu não testei ou não entendo muito. Mas no AliExpress você encontra consoles retro com preço legal, projetores, hardware, periféricos, né? Acessórios pra setup. Tem muita coisa que a gente consegue importar que não acha aqui no Brasil. Por isso que os brasileiros gostam, né? Que além de pagar barato, você consegue produtos exclusivos que não tem aqui no nosso mercado. E pra conferir outros produtos como esses que eu citei, entra lá nos nossos grupos de ofertas. Não perca tempo. Todo dia tem muita promoção lá pra vocês. E eu queria saber de vocês o que estão achando dessa promoção aí do AliExpress. AliExpress também ficaram surpresos? Porque com o tanto de imposto, eu sinceramente achei que ficaria inviável importar. Mas tô vendo muita coisa aqui que ainda tá valendo a pena. Deixa sua opinião aí nos comentários. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E eu vou deixar uma playlist aqui bem interessante pra você ainda não sair do canal. Obrigado por assistir. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra você. E aí